Pessoal, então, mais um vídeo, tá? Ó, chegaram bastante coisa, tá cheinho aqui, ó, calça comprida, tamanho grande, bastante coisas, tá? Ó, as calças, as bolsas. Camisa masculina. Pra quem não conhece, esse é meu garimpo, tá? Ó, sexta aqui que ninguém mexeu ainda, tá? Bastante coisa no sexto. Ó, bastante blusa, tudo cheio, aquelas alaras, muita coisa mesmo. Pra quem não conhece meu garimpo, esse é meu garimpo, tá? Bastante coisa, conforme for acabando, a gente vai enchendo novamente. Amanhã eu vou encher as infantil, chegou bastante coisa, vamos recorrer amanhã. Tá vazio já, ó. Amanhã não deu tempo a gente renovar hoje, amanhã vamos renovar. Esse aqui é os caixotes, tá? De um real. 50 peças, 20 reais, esses dois caixotão aqui, tá? Vamos lá? Tá vazio já, ó. Obrigado por assistir.